Tu terminou comigo e pensava que era pouco Que eu ia ficar chorando sentado ali no toco Tá se achando e tá pensando que eu sou bobo Tá se achando e tá pensando que eu sou bobo Fala assim pra ela DJ Mulher em gol biscoito, vai uma e vem 18 Mulher em gol biscoito, vai uma e vem 18 Avisa lá, é o DJ Escolar Mulher em gol biscoito, vai uma e vem 18 Mulher em gol biscoito, vai uma e vem 18 Tô ficando conhecido como imã de tereca Tô trocando de buceta igual eu troco de cueca DJ Escolar É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as cachorras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer muita fé, eu vou comer DJ Esculacha, coleciona xoxota DJ Esculacha, coleciona xoxota Quando ele pedir Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca DJ Esculacha, coleciona xoxota DJ Esculacha, coleciona xoxota Quando ele pedir Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Vai caindo, vai caindo, vai caindo na piroca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado